Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Bom dia, sejam todos bem-vindos à Casa da Mãe Aparecida, você que se encontra aqui no santuário, você que acompanha ao vivo, através do Aparecida ao vivo, portaladoze.com, aplicativo Aparecida, sejam todos bem-vindos a esta celebração. Na liturgia desta semana, do 24º domingo do Tempo Comum, vamos ver que a pobre viúva da cidade de Naim, encontrou a compaixão de Cristo que fez viver de novo seu filho. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Jesus compreendeu o drama da dor e da morte, manifestou sua misericórdia e mostrou-nos com sua atitude que Ele é o Senhor da vida. Restitui-nos o sumo bem, que é a vida. Ainda aprendemos o quanto Jesus chega perto dos pobres e dos sofredores. Ao aproximar-se da viúva de Naim, certamente podemos repensar nossas atitudes. Fiquemos todos em pé com o nosso canto de entrada. Entoemos juntos nosso cântico aí no seu folhetinho número 5, neste mês da Palavra de Deus. Iniciemos nossa celebração. A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio do povo Que cresceu, cresceu e nos transformou Que cresceu, cresceu e nos transformou A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio do povo Que cresceu, cresceu e nos transformou Ensinando-nos viver um mundo novo Deus é bom, nos ensina a viver Nos revela o caminho a seguir Só o amor partilhando os seus dons Só a presença iremos sentir Todo o santuário A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio do povo Que cresceu, cresceu e nos transformou Ensinando-nos viver um mundo novo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Uma boa noite a todos vocês Boa noite Sejam bem-vindos, bem-vindas É alegria de visitar Nossa Senhora e o Seu Santuário É alegria de estar na casa de Nossa Senhora Viemos de longe, viemos de perto E trazemos sempre no coração O desejo de estar bem pertinho de Deus Ele é a fonte de todas as graças Na origem da nossa vida Está o amor de Deus De um Deus que nos protege Que nos ama, que nos quer bem Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão santificadora do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Ao iniciar a nossa Eucaristia Com muita humildade Renovamos uma vez mais O nosso desejo De experimentar a misericórdia de Deus Ele nos ama Ele também nos perdoa De todos os nossos pecados É a beleza Da generosidade de um Deus Que nos quer felizes Os sinos tocam Nos chamam A reconciliação A penitência Mas sobretudo Os sinos nos oferecem O sinal do perdão E da misericórdia de Deus Um instantinho de silêncio Peçamos ao Senhor Deus da vida O perdão e a paz O sinal do perdão e a paz O sinal do perdão e a paz O sinal do perdão e o perdão e a paz O sinal do perdão e a paz O caminho que leva ao Pai tem de piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tem de piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo ele é son. Cristo, Cristo, Cristo ele é son. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tem de piedade de nós. Criê, 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 naí son. Criê, 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 ele é son. Deus eterno e todo poderoso, cheio de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Oremos a nossa prece de todos os dias por você, pela sua família, tenha certeza disso. Todos os dias ao redor do altar do Senhor, é por você, é pela sua família, que nós rezamos sempre com muito carinho. E hoje, de um modo muito especial, nós queremos pedir a Deus que nos dê a graça da fé, a graça de acolher e colocar em prática a sua palavra, a palavra viva de Deus. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eis uma palavra verdadeira, quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa, educar os filhos na obediência e castidade, pois, quem não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha a infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida, nem a lucro vergonhoso. Possuam o mistério da fé, junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas, sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que exercem bem o ministério, recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Viverei na pureza do meu coração Viverei na pureza do meu coração no meio de toda a minha família, Diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado. Viverei na pureza do meu coração Farei que se cale que eles que eles estejam bem perto de mim Aquele que vive fazendo o bem será meu ministro será meu amigo Viverei na pureza do meu coração Aleluia 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 Um grande profeta surgiu entre nós E Deus visitou o seu povo E Deus visitou o seu povo Aleluia 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 Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele, iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Agora, grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse, não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que carregavam pararam. Então, Jesus disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Hoje, o que estava morto, sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta apareceu entre nós. E Deus, Deus veio visitar seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa saudação, o nosso carinho a todos vocês, Peregrinos, devotos de Nossa Senhora, Sejam bem-vindos à Casa da Mãe Aparecida. O nosso carinho para você aí de casa, Que sempre nos acompanha na amizade, na oração. Você que nos acompanha pelas redes sociais do Santuário, Pelo aplicativo, Aparecida ao Vivo. É um privilégio entrar na sua casa para repartir e multiplicar As abundantes bênçãos de Deus. As leituras de hoje falam de dois temas muito importantes Na vida da igreja e também na vida de Jesus. A primeira leitura é um trecho muito bonito Da carta de Paulo a Timóteo. Timóteo viveu durante muitos anos na Companhia de São Paulo. Foi também seu discípulo e assumiu a seu tempo Uma liderança importante na igreja. Por isso que o assunto da primeira leitura Diz respeito aos ministérios da igreja. Aos serviços que são realizados Em nome de Deus e com a sua graça. Os estudiosos da Bíblia Destacam que Na época em que Paulo escreveu essa carta Os termos que ele usa Em geral Associam as ideias Do bispo e do presbítero. Por isso que Aquilo que Paulo diz diretamente Aos bispos e aos diáconos Serve legitimamente Para todos os ministérios ordenados. E é bonito o modo como Paulo vai descrevendo As virtudes As qualidades necessárias Para quem serve a igreja Para quem vive na igreja A dimensão ministerial do serviço. E todas essas qualidades Que Paulo indica Para a vida ministerial Na igreja de Cristo Seguramente São qualidades Muito úteis Para todos os cristãos. Todos nós Todos nós Temos Uma vocação na igreja Um serviço Um ministério Por isso que Desde o início A igreja sempre falou Das pastorais Atualmente A gente tem muitas Pastoral da saúde Pastoral da terceira idade Pastoral E ministério Dos leitores Dos acólitos Dos ministros extraordinários Da sagrada comunhão Pastoral do povo da rua Pastoral Que mostra sempre Uma igreja Que serve Que serve a Deus Com fé Com devoção Mas que sempre Socorre também Os pobres Os queridos de Deus E todas as qualidades Que Paulo Na explicação Que faz A Timóteo Enumera São qualidades Necessárias Para a nossa vida Também para a nossa vida De família Para o nosso dia a dia Para as relações Interpessoais São qualidades Que fazem A igreja De Cristo Crescer São qualidades Que nos ensinam A viver melhor Também Na família Na igreja Na comunidade Nós estamos Celebrando O terceiro ano Vocacional Desde 1983 A cada 20 anos A igreja Do Brasil Nos chama A rezar De um modo Muito especial Pelas vocações Não apenas Pelas vocações Sacerdotais E religiosas Mas por todas As vocações E ministérios Na igreja E a primeira leitura Nos lembra Que quem está Na igreja Deve servi-la A igreja É a nossa mãe A igreja É o lugar Onde filhos E filhas E filhas E filhas Queridos De Deus Encontram Um sentido Para a vida E todas E todas E todas as atitudes E assim O livro O livro Do Deuteronômio Mostra A predileção Que Deus Tem Pelas viúvas Pelos órfãos E pelos estrangeiros E pelos estrangeiros Interessante Que a sabedoria Bíblica Nos faz Olhar Para a fragilidade Dessas três Categorias De pessoas Das viúvas Dos órfãos E dos estrangeiros E toda Lei de Moisés Sempre tem Uma orientação De amparo De cuidado Para as viúvas Para os órfãos E também Para os estrangeiros E o evangelho De hoje Nos relata Um dos episódios Mais dramáticos Presentes ali No evangelho De Lucas São Lucas Mostra Que a vida Pública De Jesus Vai ganhando Força Jesus vai Percorrendo Muitas aldeias Povoados Sempre anunciando O reino De Deus E ali Antes ainda De entrar Numa pequena Cidade Chamada Naim Jesus Testemunha Uma processão Fúnebre Uma viúva Mãe De filho Único Que está ali Para sepultar O seu filho São Lucas De professores De filhos De filhos Que talvez Vivam Na droga No desemprego Na falta de orientação Para a vida A história Que o evangelho De hoje Nos relata Não diz respeito Só as mães Mulheres E diante Todas fortale Todas as mães Todas as mães O grande profeta Do antigo testamento Chega a dizer Que Jesus Assumiu Sobre si Todas as Nossas dores E Jesus ordena aquele jovem de Naim, levanta-te. Mais do que um milagre qualquer, Jesus faz um prenúncio da sua própria ressurreição. O jovem de Naim ressuscita, mas vai morrer de novo. O jovem de Naim ressuscita para assumir a mesma vida que lhe tinha anteriormente. Com Jesus não. Jesus vai ressuscitar para uma vida nova, para uma vida que não se mancha nem murcha. Para uma vida junto de Deus, junto da glória de Deus. Mas aquele gesto bonito de Jesus, mostra não apenas a solidariedade, o carinho, a ternura que ele tem pelas mães, pelas mulheres. Esse gesto mostra também a identidade divina de Jesus, a sua missão. E olhando para aquela cena comovente, nós nos unimos à dor e ao sofrimento de tantas mães. que perderam seus filhos, talvez por causa de uma morte antecipada, de uma morte violenta, de uma morte associada a tantas dificuldades que o mundo moderno nos apresenta. Todos os dias, quando a gente acompanha o telejornal, a gente vê o sofrimento de muitas mães que choram pelos seus filhos. Vítimas da violência, vítimas da fome, vítimas de imigrações que nunca terminam. Deus, Deus se compadece das nossas dores. Deus assume sobre si todas as dores humanas. Porque nele está a fonte da vida, a fonte de toda bênção e de toda graça. Ao visitar Nossa Senhora e o seu santuário, tenho certeza que você reza pelos seus filhos, por quem você ama. Você traz no seu coração uma prece muito querida e especial por quem você quer bem. E bem pertinho de Nossa Senhora, que também acolheu nos seus braços o próprio filho morto, nós queremos colocar as nossas dores, as nossas angústias, as nossas tristezas, mas nós queremos, sobretudo, colocar nas mãos de Nossa Senhora a nossa esperança, a nossa nossa alegria, a coragem de vida que todos nós temos. O Evangelho de hoje, numa palavra, nos mostra que a palavra final de Deus, diante da nossa tristeza, do luto, da dor, é sempre a palavra de esperança. porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem. E que Nossa Senhora nos proteja e seja nossa companheira nessa caminhada na direção da justiça, da misericórdia e do reino de Deus. Amém. Assim seja. De pé apresentemos, pois, ao Senhor Deus da vida as nossas preces e após cada invocação, nós vamos rezar juntos, dizendo Senhor, em vosso amor, atendei-nos. Senhor, em vosso amor, atendei-nos. Por aqueles que socorrem os necessitados e os ajudam a caminhar com mais disposição e alegria, rezemos. Senhor, por vosso amor, atendei-nos. Por todos os que evangelizam, para que sejam amparados pela vossa graça e fortes na esperança, rezemos. Senhor, em vosso amor, atendei-nos. Por todos os que trabalham em favor da paz entre nós e entre os povos e nações, rezemos. Senhor, em vosso amor, atendei-nos. Por todos os cristãos, para que sejam autênticos na fé, solidários com os sofredores e sempre postos em defesa da vida, rezemos. Senhor, em vosso amor, atendei-nos. No início dessa noite, a nossa prece de hoje é também muito especial, a nossa prece carinhosa por você que é mãe, que cuida dos seus filhos, por você que chora e reza por seus filhos, para que nunca falte para as nossas mães a fé e a certeza de que Deus está na nossa vida. Rezemos. Senhor, em vosso amor, atendei-nos. Senhor Deus, conservai-nos no caminho do vosso Filho Jesus e que alcancemos nele a vida, a paz e a salvação. Vós que viveis e reinais pelos séculos sem fim. Amém. Junto com o pão e o vinho, colocamos sobre o altar do Senhor a nossa própria vida, nossas esperanças e alegrias. Colocamos também sobre o altar do Senhor as nossas ofertas, sinais de compromisso com o mundo melhor, um mundo mais feliz para todos. Os fiéis que estão aqui na igreja são convidados para se dirigirem em procissão na direção dos cofres que estão nos corredores principais da igreja. Muito obrigado pela sua oferta, pela sua generosidade. Através de 12 projetos de educação e de assistência social, O Santuário Nacional cuida de muitas mães, de viúvas, de mulheres que precisam do auxílio e da proteção. Na alegria de ofertar, cantemos. Número 21 do nosso funeto. Cada vez que eu venho para te falar, Fala-me da vida, preciso te escutar. Fala da verdade que vai me libertar. Cada vez que eu venho para oferecer, Na verdade eu venho para receber. Dá-me o pão da vida que vai me alimentar. Dá-me a água viva que vai me saciar. Dá-me o pão da vida que vai me alimentar. Dá-me a água viva que vai me saciar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso ofertório seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sede propício, ó Deus, as nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações. Formastes o homem e a mulher a vossa imagem e a eles submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado e lhes destes o poder de vos louvar por Cristo Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana, 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 Osana nas alturas. 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 Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai em nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. E o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé e na caridade com o Papa Francisco, com o nosso querido Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Um instante de silêncio, rezemos pelos nossos mortos, colocando sobre o altar do Senhor a vida, a história, a existência de todos aqueles que nós amamos e que já estão no céu junto de Deus. Lembrai-vos também, Senhor, de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Amém. 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 E esse bonito valor proposto por Jesus, a fraternidade, começa na nossa casa, com amor mútuo, com perdão, com a capacidade de amar sempre. Que a oração do Pai Nosso nos faça sempre e cada vez mais família de Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Amém. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. Amém. 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 Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas. Como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las. Eu curei das feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilhe a Tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho, então, conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Amém. 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 quis ver escrava de um poder que retrai por onde formos também nós que brilhe a tua luz fala Senhor na nossa voz em nossa vida nosso caminho então conduz queremos ser assim que o pão da vida nos revigore no nosso sim nosso caminho então conduz queremos ser assim que o pão da vida nos revigore no nosso sim oremos ó Deus que a ação da vossa eucaristia penetre todo o nosso ser para que não sejamos motivos movidos por nossos impulsos mas pela graça do vosso sacramento por Cristo nosso Senhor Amém dirigindo o nosso olhar para a imagemzinha querida de Nossa Senhora uma vez mais renovemos a nossa pertença a Deus invocando a proteção da Virgem de Aparecida ó Maria Santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado a vossos pés consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me ó Rainha incomparável vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora de minha morte abençoai-me ó Celestial Cooperadora e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente a cada dia possa louvar-vos amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade assim seja dai-nos a benção ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Logo após o canto final os fiéis que assim o desejarem podem se aproximar aqui do altar o Padre vai dar a benção dos viajantes dos peregrinos a benção das chaves das casas e dos carros a benção dos objetos de devoção e que a benção de Deus seja generosa abundante e generosa extensiva para todos aqueles a quem nós amamos o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós por intercessão da querida Mãe Aparecida abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém para Nossa Senhora Nossa Mãe Mãe de Deus a nossa prece nosso canto nossas orações viva Nossa Senhora Aparecida Viva Cristo mais forte mais palmas mais bonito para Nossa Senhora o nosso louvor a nossa prece muito obrigado a você querido devoto peregrino os fiéis que assim o desejarem podem se aproximar aqui do altar logo após o canto final a benção para os objetos de devoção a benção para as fotografias as roupas os remédios para os enfermos cantemos bonito Juninho Maria ensinai-nos que vocação é graça e missão Maria ensinai-nos que vocação é graça e missão Maria ensinai-nos que vocação é graça e missão ensinai-nos que vocação